E ficar atento também com o preço da gasolina. Olha, por sorte, abasteci ontem antes do anúncio. Também abasteci hoje de manhã. Será que eu já paguei? Você pagou quanto? Eu não sei. Hoje vindo pra cá, pra rádio, eu olhei os postos e o preço tava o mesmo de ontem. Eu abasteci 6,29. Exatamente. Esse é o preço antes do reajuste. Então pronto, abasteci hoje ainda. Moniquim encontrou 6,16. Mulher, pelo amor de Deus, fala aí. Onde é que você abasteceu seu carro, por favor? São Gonçalo do Amarante. Ela abasteceu. Inclusive, manda pra gente onde é que tá mais barato. Justamente porque a empresa 3R Petroleum, que opera na refinaria Clara Camarão, em Guamaré, atualizou a tabela de preços dos combustíveis ontem. E registrou um aumento nos valores da comercialização da gasolina comum e do diesel S500. O preço da gasolina saltou pra quanto, Ana Karina? O aumento foi de 33 centavos pra gasolina e 10 centavos pro diesel. Toda semana a 3R, ela faz... Toda quinta. Toda quinta, né? Ela faz essa revisão da tabela. Semana passada ela tinha reduzido 2 centavos na gasolina e 20 centavos no diesel. Mas aí agora já sobe 33 centavos pra gasolina e 10 centavos pro diesel. De 2,93, isso é o preço da refinaria, não é o da bomba, né? Mas na bomba sempre chega mais do que isso. É mais do que isso, exatamente o que eu ia falar, Tiago. 2,93 passou pra 3,26. E isso na refinaria da gasolina. Pois é, e o diesel, o S500 saiu de 3,48 pra 3,58 na refinaria. Eu me impressiono com isso, né? Antigamente o diesel era o combustível bem mais barato que a gasolina. E hoje é o combustível mais caro. É. O Henrique Meirelles diz aqui que em Santo Antônio ainda tem gasolina de 5,79, viu? Olha aí, então... Não vale a pena pra gente ir até Santo Antônio e abastecer, mas pra quem é da região. Tá dado o recado aí, 5,79 lá.